A edição do Brazilian Fighting Series, essa que é a luta de número 5 entre o Lipe Detona, que tá ali no corner vermelho, e o Rafael Montoro no corner azul. Já está valendo. Chuta ali na distância um pouquinho o Lipe Detona, mais uma vez o chute alto ali bem bloqueado pelo Rafael. Entra agora a esquerda, deu aquela desequilibrada ali o Rafael, mas já tá recuperado, chuta baixo lá no pé o Lipe Detona, agora pela parte externa. Vai trabalhando agora uma trocação um pouco mais franca os dois atletas, o Lipe vai cercando, o Rafael agora responde bem ali trabalhando por cima. Depois do chute baixo do Lipe, o Lipe vem trabalhando ali o jab direto. E o Lipe dando uns bons chutes ali na panturrilha, fora esses frontal dele também, que é bem perigoso. E já entrou agora um bom jab, responde com a direita e esquerda o Rafael. Que já marcou até o rosto do Rafael Montoro. Eu não vi, pra falar a verdade, esse golpe aí que marcou, deu essa marcação ali no rosto do Rafael, mas o Rafael já tem uma marcação ali debaixo do olho esquerdo, é um corte, né? Entra mais uma vez um bom jab do Lipe, responde o Rafael como pode. Chute baixo agora, um bom chute baixo do Rafael, desequilibrou, mas não deu prosseguimento. Vai circulando, entra agora um direto do Lipe, o Lipe vai pondo pressão, vai indo pra cima, o Rafael vai circulando, ficou um pouco longe agora. Vai cercando ali o Lipe, responde sempre de encontro também o Rafael. Rafael sabe que não pode deixar o Lipe crescer. Vai cruzando ali com a esquerda, conecta ali, mas o Lipe recuperou bem. E o Rafael colocando boas mãos, né? Mostrando que ele também tá no jogo, né? Mesmo que ele sentiu um pouco ali, conseguiu fazer essa circulada, tá acertando boas mãos também no Detona. Porém o Detona ainda é mais perigoso, né? Porque ele consegue colocar mão, chute frontal, esse chute de panturrilha e parece que tem a mão muito dura. Vai trabalhando agora mais uma vez a sequência e caminhando pra frente o Lipe. Vai trabalhando ali bem o seu boxe, o Lipe. O Rafael ainda encontra um pouquinho de dificuldade pra impor uma sequência, mas sempre respondendo o Rafael. Ali o sangramento debaixo do seu olho esquerdo. Os dois trocam agora boas mãos. Tenta ajoelhar do Lipe. Aproveita o Rafael pra dar aquela grampiada ali na cintura e vai tentar a queda. O Lipe defende como pode, faz a abertura ali da base. Não quer ser derrubado, não quer perder aí o seu ritmo da luta. 1 minuto e 52 pra terminar. Faz o giro ali o Lipe. Agora ele pressiona o Rafael. O Rafael insiste naquela pegada ali esgrimada. Buscou ali no single. Vamos ver agora o Lipe. Trabalha bem com a cotovelada. Vem na sequência o Rafael. Uma luta que vai se mostrando muito boa, né, Vanessa? Um ataca dali, outro ataca de lá. Pegou o tempo certinho da ajoelhada voadora pra tentar grudar ali o Detona pra botar ali pra baixo, né? Até porque ele acaba tá tomando prejuízo em cima. Porque querendo ou não, ele é mais baixo, né? Então ele tem que se expor um pouco pra ele conseguir entrar no Detona. E aí ele tem que fazer essa movimentação. Que também é uma coisa que realmente ela cansa, né? Você tem que se movimentar pra você não ficar tomando muito golpe, né? Um minuto pra terminar esse primeiro round. Uma luta muito aberta até aqui. Vem trabalhando agora ajoelhada mais uma vez o Lipe. Circula o Rafael. O Rafael tá ligeiro com esses joelhos, né? O segundo joelho que ele consegue defender, né? Um ele grudou, o outro ele bloqueou com a mão, com o braço ali. E na trocação franca, esses cruzados dos dois atletas tá ali. Marcando o território, hein? Chuta abaixo agora o Rafael. Bloqueia bem o Lipe. O Lipe agora vem com o seu frontal mais uma vez ali na altura do rosto. Tenta a esquerda o Rafael. O Lipe também vem por cima com a direita. Entra agora uma boa direita. Vem a sequência ali do Lipe. Vai trabalhando ali e responde imediatamente o Rafael. Dez segundos pra acabar. Rafael é muito duro, né? Porque ele sentiu a mão do Detona, o Denonável com tudo. O que ele fez? Respondeu por cima. Pra afastar o Detona. Caraca, que luta! Fim do primeiro round. Que primeiro round tivemos, hein? Um round muito aberto. A gente teve, obviamente, mais volume de golpes ali do Lipe Detona. Mas, Vanessa, não dá pra dizer que a luta tá na mão do Lipe. Porque o Rafael tá respondendo o tempo todo, né? Ele tá respondendo o tempo todo. Assim, não vou falar que ela tá aparelha, porque o Detona, até pela envergadura dele, ele acaba conseguindo acertar mais golpes, né? As habilidades dele também. Porém, o Rafael tá muito ligeiro, né? Com os ataques que ele faz, né? Então, tipo, ele tá conseguindo rodar bem pra não ficar tomando muito golpe. Não fica parado na frente do Detona, né? Tentou ali botar pra grade. Conseguiu até sair daqueles joelhos, que é muito perigoso, né? E o Detona aplica bem esse tipo de joelhada. Eu vou dar aí um 10 da 9 aí pro Detona. Porque eu acho que o Rafael tá bem vivo na luta também. E é isso. Mas, assim, né? Meu, é o juiz que decide. Mas, assim, é a minha opinião. A gente dá pra ter num palpite, né, Vanessa? Porque, realmente, é o que você falou. O volume de golpes foi todo do Detona. Foi até visível isso. Mas o Rafael não mostrou que não tá fora do combate, não. Exatamente, né? Então, tipo, ele ainda conseguiu segurar ali na grade. Os dois... O Detona conseguiu defender bem. Quando eu revertei, ele reverteu de novo. Então, pô, tá bem tensa a luta. Vamos, então, pro segundo round. Já está valendo ali. Lipe Detona e Rafael Montouro. Já está valendo aí o segundo round. Trabalha ali mais uma vez o chute frontal ali o Lipe. O Rafael segue circulando. Vem com uma boa esquerda. Chuta abaixo e desequilibra mais uma vez o Lipe. Rafael, agora ele começa tomando um pouquinho mais de iniciativa. Tenta o chute, desequilibrou. E aí, agora, foi pro solo. E quem tá por cima agora é o Lipe. Vai tentar o ataque na perna. O Lipe, que não é bobo nem nada, já sai daquela posição. E a girada rápida, rápida do Rafael, né? Pra buscar ali a perna, né? Até sabe porque o Detona é bem agressivo por cima. Sabe que ele não pode ficar... Perder tempo ali por cima, né? Já começou mais intenso ainda esse segundo round, né? Trabalha bem aí com esse frontal. Responde sempre o Rafael. Agora um bom chute na linha de cintura ali do Lipe. Entra ali mais uma tentativa de queda pro Montoro. O Lipe tentou reverter. E o Montoro reverteu a reversão. Reverteu e acabou ficando por baixo, né? Mas agora vamos ver como que vai desenrolar, né? Esse por baixo, né? Não sei. Não sei. Vamos ver como vai ser. Tá por cima ali o Rafael. Agora é hora dele mostrar o seu jogo de solo. Trabalha ali com a esquerda. Entra uma boa direita. A esquerda também. Vai aproveitando a envergadura. O Detona. Justamente pra se manter ali mais seguro. Fecha bem a guarda. E o Rafael vai tentando marcar sempre que pode. Trabalha a cotovelada e vem a marretada ali do Rafael. O Rafael bem agressivo nesse segundo round, né? E aí agora já tá com uma vantagem, né? Em cima do Detona. Vamos ver até o final do round como vai ser. Segue por cima ali o Montoro. Tenta passar a guarda. Só não conseguiu estabilizar porque o Lipe deu aquela encostada de costas ali, né? Na grade. Foi bem inteligente, né? Foi bem inteligente voltando ao triângulo. Tem que tomar cuidado aí com o triângulo. Apesar que ele tá bem alto, né? Mas vamos ver. Vai pressionando ali o Rafael. Segue na pressão pra cima do Lipe. O Lipe agora vai tentando levantar. Consegue se levantar. Vem com a cotovelada. Vem na sequência e o Rafael responde. Tenta a joelhada voadora. Insiste nesse golpe e bloqueia muito bem sempre ali o Rafael. O Rafael com corte seríssimo agora na cabeça, hein, Vanessa? Tá sangrando bastante, né? E acho que foi uma das cotoveladas que o Detona colocou por baixo. Vai parar um pouquinho pra ver como que tá ali, né? É, o sangramento muito sério. Ainda mais na cabeça que é muito vascularizada, né? Aí não tem jeito. O árbitro paralisou ali. Pra verificação ali desse... Verificar ali como é que está a questão do seu corte. Lembrando que não é intervalo, então não pode passar aquela vaselina, né, Vanessa? Tem que ver como é que tá o corte. Não pode... Nada além disso. Tanto o atleta adversário Detona, ele não pode ficar próximo aos corners. Até o Rafael receber o atendimento necessário, né? E ver o grau do corte, né? Porque dependendo da gravidade da lesão, né? Ainda mais por ser na cabeça, né? Tem casos que pode até ser parado, né? A luta, né? Pela integridade física do atleta. Então, agora tem que esperar, né? É bom que dá pra aproveitar e dar aquela respirada, né? Uma luta tão intensa como essa. Exatamente. Já dá aquela respiradinha. Ainda mais o Lipe, né? A gente viu o Diego Lima trabalhando muito bem. Já imediatamente falou ali pro Lipe. Ó, Lipe, vai aproveitando aí pra dar uma respirada. Baixar um pouquinho o nível. Porque a luta tá muito acelerada. E aí dá pra aproveitar esse momento a favor dele. E ali o Detona manda aquelas palavras de fortalecimento. Eu sou o melhor que eu já lembrei logo do Luva de Pedreiro, né? Ah, exatamente, né? Eu sou o melhor, eu sei que eu sou o melhor, né? Mas é verdade, né? O atleta, ele tem que acreditar nele mesmo antes, mesmo que qualquer pessoa, né? Não adianta outras pessoas acreditarem mais com o atleta, né? Então, e realmente, a mente, ela é muito importante na hora da luta, né? Você tem que estar bem com ela pra você conseguir não ganhar a luta. E já está valendo aí o segundo round. Já vem na sequência ali, bloqueia bem, entra com o joelho, entra com a cotovelada, responde o Rafael e vai circulando. Vem agora o Rafael Tamana iniciativa. Tenta o direto, o Detona passa no vazio. Trabalhando agora o jab, vai tentando encontrar a distância o Lipe. O frontal também, vai medindo bem a distância. Circula ali como pode o Rafael. Vai ficando longe desses golpes mais fortes aplicados pelo Lipe. Agora a vez do Rafael tentar a aproximação. E agora vem ele mais uma vez pra tentativa de queda. E vem pra guilhotina. Agora o Lipe detona. Detona não tem a pegada ideal, mas é um ponto de atenção ali pro Rafael. É, um ponto de atenção, mas já conseguiu sair, né? E tá ali pra tentar derrubar de uma single. O Detona defendendo certinho ali, né? Com essa perna ali, essa linha da canela ali na cintura ali pra dar distância, né? E agora sim, consegue a queda o Rafael. O Lipe imediatamente já se levanta. Vai tentando não dar a posição de vantagem pro Rafael. Excelente queda, né? Ele foi bem inteligente, o Rafael. Não quis ficar na trocação até pela quantidade de sangue, né? Que tá saindo. Tá vendo que por cima ele tá conseguindo ser mais agressivo que o Detona quando ficou por cima. E nessa... Nesse round, eu já vou dar minha pontuação que agora tá empatado pra mim, né? Que agora eu tô 10x9 pro Rafael Montoro, né? Bem agressiva nas quedas, dominou bastante. Foi bem intenso isso. E no meu ponto de vista, na minha visão na luta, não sei o assunto, Edson. Mas eu acho que pelas quedas, a efetividade de queda ali, né? Eu acho que eu dou 10x9 pro Rafael. É, considerando o que a gente avaliou no primeiro, né? Foi justamente a questão do volume de golpes que foi aplicado pelo Detona, né? Mas a luta desenvolveu tudo em pé. Então, realmente, você fica... Aquele grau de paridade foi melhor pro Detona. Agora, realmente, nesse segundo round, o Montoro, ele conseguiu aplicar um pouquinho de jogo de solo e dominou, né? O jogo de solo, ele dominou. Ele conseguiu dar duas quedas, né? Ele ficou um tempo ali dominando por cima. Mesmo que o Detona batia também, dando cotovelada, mas ele também conseguia ser bem agressivo por cima. Porque o Rafael mostrou uma agressividade por cima muito boa, né? E muito eficiente, que acaba atrapalhando o adversário. E por isso que, pra mim, eu acho que agora os dois vão vir com tudo, porque agora é a hora que vai decidir mesmo. Pelo menos nós, né? Agora vamos ver os juízes. Vamos ver o que os juízes decidiram se a luta for pra pontuação. Isso se não sair um low-out ou uma finalização agora no terceiro round, porque eu acho que os três vão vir com bastante densidade. Vamos ver agora como é que se desenrola esse último round entre Lipe Detona e Rafael Montoro. Já está valendo. Vai tentando aproximação o Rafael. O Lipe sempre arisco, né? Vai dando aqueles golpes de distância. O jab, tanto o chute frontal e o Rafael vai estudando bem antes das suas entradas. Chute baixo, agora entrou uma boa esquerda. E o Lipe vai tomar cuidado agora, né? Ele vai procurar circular mais, porque ele sabe que é muito perigoso esse jogo do Rafael por cima, né? E o quanto ele é agressivo. Aí já buscando a queda e já está encaixada ali a queda, pelo jeito. Outra quedão e ainda conseguiu afastar ele da grade, né? Deixando a grade ainda fica mais fácil. Esse cotovelo do Detona é muito, é muito eficiente, né? Porque isso machuca ele ter um cotovelo pontudo, né? E o Rafael foi esperto. Ele aproveitou esse momento justamente pra passar ali pra meia guarda, né? Já inibiu um pouquinho o jogo do Detona. Vai tentando trabalhar o Golden Pound. E agora o Rafael vai fazendo pressão ali pra cima do Detona. O Rafael, o Detona, que não é bobo nem nada, tenta fazer o giro ali e consegue repor a guarda justamente nessa saída ali. Forçou uma saída pras costas justamente pra conseguir isso daí, a reposição da guarda. E agora? E o Rafael tem que mostrar aquela agressividade, porque senão o juiz bota em pé, né? Já conseguiu ficar em pé o Detona e novamente foi pro estado. Muito inteligente, muito inteligente o Rafael. Sabe que não está bem por cima, que o Detona está levando e o Detona está dando as costas. E ele, acho que ele, não sei se ele percebeu, aproveitou e encostou ele na grade, né? Teve a chance de pegar as costas ali, o Rafael não teve a sagacidade ali de fazer o ataque. O árbitro acompanha ali de pertinho. Agora a gente vê ali o Detona. Aparentemente um pouquinho mais cansado o Detona, né, Vanessa? Os dois estão cansados, obviamente. Os dois muito cansados, né? Mas o Rafael, mesmo cansado, ainda conseguiu aplicar as duas quedas, né? E o Detona em pé. Porém, no terceiro round, a contundência ainda dá uma diminuída. Mas não que isso não impossibilite de um nocaute. Eu acho que o Rafael perdeu posição no chão. A gente até falou que o Detona deu uma girada ali, que ele poderia ter pegado as costas. E está bem intenso agora, os dois se batendo, né? Dando tudo de si. E isso que é a luta, né? Você dá tudo de si. Foi lá para o Seagull Leg e o Rafael vai insistindo na posição. Quero essa luta no solo. Vai insistindo ali no single, mas não consegue progredir o Rafael. O Detona vai se defendendo. Exatamente. O Felipe, ele defende bem, né? E o córner do Rafael fala, não sai daí, não sai daí. Porque ele sabe que esse pode ser um caminho para a vitória dele muito bom. E ele já conseguiu dar mão com mão ali. Vai tentando a posição ainda o Rafael. Tem o mão com mão ali para tentar a queda, mas agora já suado, já mais cansado, voltou para o single. E ouve ali do seu córner o famoso vem para cá, para ficar mais sócio ali, para não ter que gritar tanto também, né, Vanessa? Acho que ele já está tão cansado que ele não está conseguindo escutar o córner. Agora ele conseguiu virar. Mas acabou não dando muito certo. Ele acabou não conseguindo fazer o que o córner queria, né? Que ele queria, a ideia do córner era que ele fosse para a grade, colocasse as costas na grade para ir para as costas do Detona, né? Ainda mais que estava ali numa posição propícia a isso. E nossa, que luta! E o detalhe é que a gente está pertinho do octógono aqui, voou um respingo de sangue aqui na nossa mesa. Maravilha! Teve uma hora da queda que até caiu a garrafa de água, minha garrafa de água. Uma luta sensacional até aqui, hein? Vai ali na sequência o Rafael, não entrega os pontos. O Lipe, melhor ainda na trocação, tenta a giratória, 10 segundos finais. Vai acabando o combate. Os dois na trocação franca. Fim de combate! Que luta, senhoras e senhores! Lipe, Detone e Rafael Montouro. Uma luta realmente histórica, muito boa. Deixaram tudo lá dentro. Deixaram tudo lá dentro. Nossa, que luta! Que luta! Vamos ver agora, né? Está na pontuação dos juízes. E vamos ver como que vai ser aí. O que os juízes vão decidir, né? Eu prefiro não dar a minha opinião agora, esperar o juiz dar a opinião dele. E o Detona já está ali comemorando, né? Está ali comemorando. O Rafa deu uma comemorada também, com o corner. As cutimas vão ali limpando o sangue, né? Porque foi bem sangrenta realmente. A luta foi bem sangrenta. E agora vamos ver ali o que que o juiz decide. Porque foi muito pau a pau a luta. E foi bem intensa. Uma das melhores lutas da... Vamos, vamos... Eu não... A Sérnia tem muita luta, né? Para acontecer, né? Mas, assim... Uma das melhores, assim... Que eu vou falar de peso leve para assistir. Que eu assisti, assim. Então... Olha, eu dou parabéns às duas equipes. Porque realmente que guerra. Que guerra das duas equipes. Tom Muiás já está subindo ali com as papeletas. Agora eu deixo na mão aí do Tom Muiás. E aí Minha mãe, toda a minha família. E é isso aí. Lipe Detona foi campeão da noite. Que guerra, que luta. E é isso. Que luta, que luta. Agora um tempo...